A CIDADE DE EUROVISÃO Parece que estou dentro de um búzio, mas não. Mas a verdade é que foram os búzios, o mar, os descobrimentos que inspiraram profundamente a Eurovisão. Do palco ao grafismo. E é esse berço que vamos conhecer. O grafismo da Eurovisão teve inicialmente a criação do Nicolau Tudela, uma criação brilhante, absolutamente notável. É um grafismo ilustrativo, feito à mão, que está a vestir a cidade de Lisboa, que está a vestir os diversos materiais, o merchandising. O que é que sente-se um criador ao ver a obra espalhada pela cidade e pelo país? Ah, sente engraçado. Eu, aliás, pus noutro dia um posto que é uma cidade alegre. Lisboa é uma cidade alegre. E é a cor, é a forma, é a diversidade multicultural e multietnica e musical. E, no fundo, criar esta multiplicidade e esta diversidade nos desenhos e nos elementos marítimos que estão em todo lado. Pois há o grafismo de emissão, de broadcast, como nós dizemos, construído e desenvolvido pelo Jorge Pérez, também absolutamente notável, e assim com mais exuberância para aquilo que é uma gala, obviamente, para todo o mundo. O espetáculo é um espetáculo longo, com muito grafismo. Então, em parte, criamos aqui um microcosmos marítimo e tudo isso é um pouco a base do funcionamento da imagem gráfica do broadcast. O grafismo tem, digamos, dois patamares, mas nasce, de facto, dessa simplicidade e desse desafio de rompermos com os grafismos histriónicos e em 3D, super tecnológicos, para algo que nos reporta às nossas origens, ao fundo do mar, que é a origem da vida. O grafismo tem, digamos, dois patamares, e do mar. O grafismo tem, digamos, dois patamares, O grafismo tem, digamos, dois patamares, e do mar. O grafismo tem, digamos, dois patamares, O grafismo tem, digamos, dois patamares, O grafismo tem, digamos, dois patamares, e do mar. O grafismo tem, digamos, dois patamares, O grafismo tem, digamos, dois patamares, O grafismo tem, digamos, dois patamares,